E a loronda tolunia em discussão proposta orçamento retificativo e a fase especialidade, bem queira bancada governo apresenta proposta quase sanulurecin. O de ralo alteração Ossam-Russe Ministério-Sira inclui Ossamba Administração Municipal-Sira. Proposta Hirakne, presidente e parlamento nacional decide votar deit, a foi em governo declara simo proposta Hirakne. Aceita proposta. Se o NB governo lá aceita, nem aceita, mas falei para a discussão. Isso resolve o lugar e se o NB governo aceita a tiana, ralo queira a votação, depois discute, mas o NB governo lá aceita. Não é deputada bancada CNRT, o Fretilin, lamenta a decisão, né? Tamba regimento for dala na tua deputada se ira discutir, bem queira ir a proposta a Roma. Né direito e da NB que regimento for Miami, se a Ami lá ira direito, então Itabot Sira Bahramuto aprova de cona sem discussão. Justificação ralo teona. A Ami precisa, a Ami precisa russo, a Ami precisa justificação, né? Lato, a Ami haré catequia justificação, balu que contradiz só proposta de governo Rassik. Leita tem que ter tudo de dia, e da Alastra, né? Itabot Duni. Itabot Sira Bahramuto, a Ami for a Nói tem proposta, tá, mas é dia seguinte, Itabot Lacoi. No fim, o que aconteceu? Tem que ir entre três horas, mas começa a ter uma proposta lá, ou rentamos o que aconteceu. Muda tanto a proposta, tem que ir a dia. O governo aceita, mas, Itabot Sira Bahramuto, a presença. A Ami, o governo... Então, o governo... O governo, como ele tem que se reforçar? Como ele inscrito? Como ele tem que se reencontrar, o governo tem que ir a dizer, ok, nem vai ver. Agora, a gente tem que se reforçar, então, o governo, como ele não vai chegar? O governo, como ele tem que se reforçar? Não vai chegar, não vai chegar, não vai chegar. Não, não vai chegar, não vai chegar. Mas que não é, o Ministro de Finanças Rui Gomes declara que o governo sim proposta a Hirakne o compromisso a total ricas Ossan, o programa Hiraknebenia Ossan altera o fundo contigência onde responde a calamidade. Não é a situação normal, portanto, a economia precisa de uma, para a belta e agonia, não é de aclilha e injeta pela falha Ossan da economia. Portanto, agradeço talvez para os proponentes. 45, o Sr. Presidente, a NBLA aceita a substituição proposta 54. Mas que tu irá zendo a discussão do orçamento nesse termina e a loronro no lor e senen, mas be proposta neve membro do Parlamento apresenta, basic termina ona. Fátima Pereira, Elio Gaio, GMN.